Quem tem um bom carro está na boa. Arranja logo uma namorada ou duas. Leva os amigos à praia, à neve, à noite. Enfim, quem tem um carro com rádio MP3, ar-condicionado, jantos em liga leve e faróis no voário tem mesmo tudo e todos. Novo Polo Cricket. Para quem não quer perder nada da vida. Venha conhecer o Novo Polo Cricket neste fim de semana de portas abertas no seu concessionário Volkswagen.